Música Confirmada pela Prefeitura, inclusive o líder do governo na Câmara, Pira Petruzielo, também acaba de confirmar que a Prefeitura vai sim retomar a vacinação no sábado. Parabéns ao Prefeito Rafael Greca, que teve a humildade de voltar atrás. É importante que homens públicos entendam que as coisas às vezes são planejadas, mas que o mundo real é diferente do que está na nossa cabeça. Parabéns ao Prefeito que voltou atrás e vai abrir a vacinação. A Prefeitura vai convocar quem tem 58 anos completos para vacinar a partir deste sábado de manhã. Isso é muito importante porque cada dia que se atrasa a vacinação é muito tempo. Nós estamos com os hospitais lotados, 105% de ocupação e até é legal falar isso porque as pessoas ficam se perguntando, Como é que lota 105%? É porque lotou os 100% da Covid e já estão pegando os outros leitos, o pessoal da cardiologia, enfim, das outras especialidades que estão perdendo leitos para a Covid-19. Então por isso que é 105%. E nós estamos com o comércio fechado, as pessoas estão demitindo, as pessoas estão quebrando por causa dessa maldita doença e a única arma que temos neste momento é a vacina. Então nós temos que acelerá-la, Paulo, o máximo possível. Isso também, Marcos, esse episódio, veja, ele demonstra como a Prefeitura tem dificuldade em lidar, como a autoridade, não vou fulanizar, seria um pouco leviano até, de lidar com essa situação prolongada por tanto tempo. As decisões já não apresentam mais coerência entre si. Nós precisamos da vacina, é a única arma que temos, bem dito pelo Marcos Souza. Todo mundo concorda com isso, ok, todo mundo concorda com isso. Aí temos a vacina, não, mas vamos parar, vamos voltar na segunda-feira. Veja, se condenam e busca-se, na verdade, apurar, se houve isso mesmo, como atraso de compra de vacina, lá na CPI, é todo esse celeuma. E aí a gente tem, porque atrasar a vacina gera prejuízos, às vezes irreparáveis, nas vidas das pessoas. Aí nós temos vacinas aqui em estoque e a gente atrasa a vacinação, tendo a vacina disponível. Ah, mas era pouca. E daí? Não é pouco. Se tem uma dose, ela tem que ser aplicada. Aquela pode fazer diferença plena na vida daquela pessoa. Então não tem sentido aquela decisão anterior da prefeitura de suspender a vacinação durante o feriado. Pega mal, inclusive. A autoridade precisa ter crédito e isso descredita a autoridade, porque está tomando medidas invasivas da vida do indivíduo e dos negócios das pessoas. Então precisa ter, mais do que nunca, respeitabilidade. E isso compromete. Agora, voltou atrás, pegou mal, essa que é a verdade, pegou muito mal, voltou atrás e a vacinação vai acontecer. Mas perdemos dois dias, né? Mas pelo menos vai acontecer. Vai acontecer. Agora é importante falar também que a participação da sociedade foi muito importante nesse processo. O pessoal pressionou muito nas redes sociais, inclusive nas redes sociais do prefeito. O pessoal foi lá no Facebook dele, no Instagram dele, no Twitter dele, reclamou, ele mesmo respondeu algumas pessoas e depois foi vendo que a situação era insustentável. Então a pressão nas redes sociais, Paulo, foi importantíssima nesse caso. E dá pra falar um pouquinho da democracia brasileira que também vai se consolidando, de alguma forma, através das redes sociais, né? Muita gente fala que não é bem assim, que só tem fake news, que a rede social atrapalha a política e isso não é verdade. Não, não é verdade. Por um momento, num primeiro momento, quando tem o surgimento ali das redes sociais, elas vão ganhando peso, o mundo político não dava tanta bola porque imaginava que ali não haviam pessoas reais, que ali era um amontoado de coisas. Ele não enxergava, não se via, nem havia ainda a figura do robô, Mark. Mas é como se fosse uma coisa café com leite. E aí foi demonstrando que não, tinha uma sociedade real ali. As pessoas verdadeiras estavam se manifestando através das redes sociais. E aí passa a ser visto como um feedback, né? Como um canal onde você comunica e também recebe a comunicação. E é o que aconteceu neste episódio, né? As pessoas foram lá diretamente, a sociedade pulsante foi visualizada pela autoridade. E a autoridade consertou a decisão que havia tomado.